Impacto Leopardo 2017 em São Paulo, distribuição massiva, 20 mil grandes conflitos na íntegra. Olha só alguns detalhes. Nós conseguimos um preço formidável de aproximadamente 1 dólar por livro. Somente 1 dólar por livro. Então nós precisamos agora juntar forças para esse impacto. Você que quer doar alguns livros aí, você que conhece algum empresário, algum amigo, quem sabe alguém que você já deu algum livro de Ellen White e gostou, pessoal não adventista, tá? Vamos juntar forças para a gente poder então comprar muitos desses livros para distribuição em São Paulo, no centro de São Paulo. Vai ser nos dias 30 a 31 de outubro, justamente quando Lutero cravou as 95 teses lá em Wittenberg. No centenário, aliás, no quinto centenário, 500 anos de reforma. Missionários Voluntários. Você que quer participar da emoção de distribuir juntamente com o Forerunner e sua equipe esses 20 mil grandes conflitos lá em São Paulo, se inscreva nesse link aqui, juntamente com o Congresso MV, que vai ser logo depois. O layout já está pronto. O IAG fez um ótimo trabalho. Olha só que linda essa capa, tá? É a versão na íntegra. Somente a introdução a gente vai resumir um pouco para poder já ir de bico ao primeiro capítulo sobre a destruição em Jerusalém. Herdeiros da Reforma. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. A verdade é a verdade.